e aí galerinha beleza aqui quem fala é o gato lol br eu estou aqui para fazer mais uma vídeo reação e hoje do canal direto do canal bomber pooper nós vamos ver youtube pop br um pedaço qualquer de sacanagem vamos lá se lembrando que se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho e se você quiser se você gostar se você gostar clique em gostei e se você quiser falar alguma coisa sobre o vídeo ou dar alguma sugestão de vídeo clique clique e escreva nos comentários está bem então não é então vamos lá né youtube pop br um pedaço qualquer de sacanagem em 3 2 e 1 era uma vez um homem chamado ricky roger que era o rei do burbi ele tinha fama poder e fama além de seus maiores sonhos antes que o pendurado essas foram suas últimas fama e a fortuna terá que ser encontrada o tesouro está todo em relação ao seu futebol ronald uma bandeira de pirata e e e e e então piratas de toda a parte do mundo saíram mas eu disse que sou capitão de um onde está Streaming eu falo que horasρίis oasa 3 oós agora eu falo que horas e Mas eu disse que sou capitão de um almirante De uma frota, de uma frota, de uma frota Me suplicaram para eu tomar no cu Mas eu disse que sou um alustuário Com licença, senhorita, poderia me dar o prazer desta dança? O que é a pretina que tá me jogando porcaria? Bem, é pesado, mulher Deve tá cheio de porra, né? Podia tá cheio de cu Cobi, sim senhor, quem é a mais bonita do mar? Ah, me lembro disso Eu vou de ver esse anime O que é que tá aí? Ah, não precisam ter medo Não queremos suas vidas, apenas suas vidas Morreu Olha, tem razão, Rufy Sou um covarde Não tenho coragem nem pra fuder em um barril Mesmo assim, meu sonho é ser covarde Como você Mas, tem alguma coisa que você sempre quis fuder? Ah, claro que sim E você Ah, tem certeza do que está dizendo Ah, por que Porque era o covarde bom do final Não, eu tô muito errado Ah, eu sou um garoto de uma racha Foi bem legal Bom, agora que eu já comi você É hora de ir embora Foi um prazer de comer cup Tomara que você se foda Caralho Agora que você se foda Mesmo assim, meu sonho é ser um barril Ah, como assim? Que loucura Que loucura Muito louco Ou muito odés Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem escrever alguma coisa Sobre o que acharam do vídeo Ou Ou Que quiserem dar Por exemplo Algum É, algum exemplo Do que que eu posso Gravar de reação Bota aí nos comentários Clique em gostei E se inscreva E ative o sininho Para ter Para ter as notificações do canal Então é isso Então por hoje é isso Essa semana Vamos ter mais uma Real Porque Semana passada Foi duas gameplays Então hoje vai Então Essa semana Vai ser Para recompensar Vai ser duas gameplays Quer dizer Duas reações Já foi uma Que é essa Agora A outra Eu vou ver Se eu vou Quando é que eu vou Poder fazer Então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima